Dados do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, mostram que todos os anos surgem 176 mil novos casos de câncer de pele, o de maior incidência no país. Bom, atenta a esse alto índice, a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz desde 2014 o movimento Dezembro Laranja. E em Rio Preto, uma série de atividades está sendo realizada hoje, por isso nós vamos falar ao vivo com a repórter Carla Esquizato, que está no centro da cidade. Carla, boa tarde para você. Que tipo de ação está sendo feita para as pessoas que passam aí pelo calçadão? Oi, Jéssica, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. São médicos, residentes, estudantes que estão fazendo exames preventivos aqui na Praça D. José Marcondes, todos os exames de graça. Além disso, estão também orientando as pessoas que passam por aqui sobre quais os tipos de prevenção sobre o câncer de pele. O doutor João Roberto Antônio, dermatologista, né? Doutor, quais são então esses tipos de prevenção? Como que a pessoa pode se prevenir contra o câncer de pele? Boa tarde. Bom, a melhor maneira de se prevenir contra o câncer de pele é o diagnóstico precoce. Procurar sempre um dermatologista ou médico de sua confiança, quando suspeitar de que alguma lesão na pele está sofrendo alguma transformação. Ou seja, coçando, doendo, crescendo, sangrando, inflamando. Esse tipo de lesão pode estar partindo para um câncer de pele. Nessa circunstância é bom procurar um médico para o tratamento, quanto mais precoce melhor. Que tipo de exame está sendo feito aqui então hoje? E que tipo de orientação? São essas orientações que vocês estão dando, né? Para as pessoas. Exatamente. Todas as pessoas que estão aqui sendo examinadas, estamos observando se elas têm lesões pré-cancerosas ou cancerosas de pele. As que têm pré-cancerosas, nós estamos dando orientações a respeito. As cancerosas com suspeita, nós já estamos encaminhando para o tratamento. A maioria está sendo encaminhado para o nosso serviço de dermatologia do hospital de base, tratamento totalmente gratuito, porque é feito pelo SUS. Como também aquelas pessoas que têm seus convênios, podem procurar os seus convênios. Para isso, também estão sendo encaminhadas. É importante falar também que só o protetor solar ajuda, mas não é suficiente, né? Tem os horários também para tomar sol, outras prevenções. Claro, hoje em dia nós não falamos só em protetor solar. Nós falamos em proteção solar. O que é proteção solar? Primeiro, evitar as grandes exposições solares entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Segundo, se tiver que se expor, use ou chapéu, ou boné, sombrinha, manga comprida, enfim, restringe ao máximo, diminui ao máximo a área em que você vai ter que usar o protetor solar. Dessa maneira, você passa o protetor solar regularmente, de uma maneira uniforme e a cada 2 horas é importante fazer a reposição dessa aplicação. Tá certo, doutor. Muito obrigada então pelas informações. Você que está em casa então, vem aqui até a Praça Dom José Marcondes, no centro de Rio Preto, para fazer então esse exame. Eu volto com você, Jéssica. É, fazer os exames aí preventivos e claro, proteção 24 horas, né Carla? Saúde em primeiro lugar. Obrigada pelas informações. Saúde em primeiro lugar.